Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, quarta-feira, dia 14 de junho. Começamos o programa de hoje falando sobre a viagem do vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Villela, e uma comitiva de goianos à China, onde eles se encontram com autoridades relacionadas à política e também com empresários de diversos ramos. Vale lembrar que, conforme divulgado pela reportagem do Hoje, no jornal desta quarta-feira, Daniel Villela e a comitiva que embarcou rumo à China têm cumprido um extenso cronograma de encontros. Um deles, inclusive com empresários do ramo de energia renovável, que está prestes a fechar com empresários goianos uma parceria para a implantação de um conglomerado em solo goiano. Essas informações divulgadas pelo repórter Iago Salles, você pode conferir no jornal impresso desta quarta-feira. Além dessas movimentações já executadas pela comitiva goiana, que se encontra na China, ele também traz detalhes dos próximos encontros, inclusive com a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que agora comanda o BRICS. São cenas dos próximos capítulos, nós continuaremos de olho nessas histórias e, claro, nos investimentos que poderão partir da China para Goiás. Entraremos tudo no nosso site, o hoje.com, para que você continue bem informado. Basta acessá-lo tudo inteiramente gratuito. Mudando de assunto, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, fez a sua primeira live ontem. Ele falou sobre reforma agrária, sobre relação com o agronegócio e diversos outros temas. Dentre eles, a retomada e o fortalecimento do programa Minha Casa Minha Vida. Essa matéria assinada pelo jornalista Francisco Costa, você também pode conferir no site, o hoje.com, inteiramente gratuito. A análise do Francisco traz principalmente uma abordagem sobre o agronegócio, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que tem uma boa relação com o setor e que, abre aspas, nunca teve problema com o agro nos oito anos em que governou o país. Francisco analisou cada ponto do discurso de Lula e, como eu disse agora há pouco, para ter acesso a essa análise, assim como o material divulgado pelo jornalista Iago Salles e muito mais sobre os bastidores da política goianiense, goiana e nacional, é só acessar o hoje.com, clicar no canto superior da tela em edição online e ali você confere cada um dos nossos exemplares, dia após dia, mês após mês, análises da política goianiense, goiana e nacional, tudo inteiramente gratuito. Portanto, não tem desculpa, é muito simples para continuar muito bem informado. Bom, são essas as informações do momento político de hoje. Hoje eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para um novo encontro amanhã. Até lá!